Boa noite, amigos da Live com a Erlanger. Estamos aqui, eu e o Erlanger, com mais uma live. E hoje é uma live, eu já falei que algumas lives são especiais, mas essa é uma live realmente muito especial. E eu vou confessar logo que eu paguei um certo mico, porque eu tinha muito tempo fora do Brasil. Ulisses Cruz, você vai ver o cara como ele é foda. E aí foi até o Calone que me mandou o texto dele, A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. E eu vou contar a história, eu estava na esteira, ouvindo, aí mais ou menos com... Odilon, se você for para solicitar, eu me agradeço, mas eu vou tentar, porque eu não consigo... Eu tenho um problema digital, já expliquei aqui para a galera. Mas enfim, eu estava na esteira, resolvi de, ouvir, mas mais ou menos com uns dois minutos... Eu parei, saí da esteira e fui para uma cadeira lá, alguma coisa no sofá. Odilon, solicita para entrar no vivo, por favor. Que eu não tenho nem controle aqui. Porque eu fiquei tão enlouquecido com a interpretação, que eu não era para se ouvir numa esteira. Vamos lá, Odilon, onde esteves? Onde estás, Esteves? Olá, Odilon. Ei, boa noite. Boa noite. Eu estava aqui contando que aqui eu não tenho a tua pegada de prosa e mineirice, mas eu fico falando para caramba, então eu estava contando como é que eu te descobri e eu paguei um certo mico. Eu tive algum tempo fora do Brasil, eu sou louco por teatro, teatro clássico, teatro experimental, qualquer coisa. O teatro, foi o slogan que eu usei na Globo, assim, a emoção mais perto de você. Você fica ao alcance de um perdigoto. Não tem nada parecido. Mas eu estou há um tempão seivando, o Calonha fazia uma live comigo. E ele fica enrolando, sei lá por quê, tal, não sei o quê. Ele disse, olha, depois que você fizer com esse cara, a gente conversa. E me mandou o link da terceira margem do Rio. Aí eu estava contando para quem está nos assistindo, que um belo dia eu resolvi assistir e estava na esteira. fazendo ginástica, porque eu sou um coroa que procura manter a forma física. Mas estava assim. Claro que na esteira você fica ligado e tal. Mas quando deu mais ou menos uns três minutos, arrepiado, não dá para disfarçar, eu parei e desci da esteira. Eu falei, isso não é um troço para ouvir na esteira. E fiquei absolutamente embevecido, surtado. E qual o primeiro raciocínio de jornalista que a gente é muito assim? Ah, o cara é Guimarães Rosa, mineiro, tem essa pegada e tal, não sei o quê. Aí eu fui para o teu site e vi que você vai de Brecht, Clarice, Chico Boaco e tal. Fiquei encantado com o seu trabalho. E fiz esse mico duplo. Aí eu cheguei para os meus amigos artistas, Maria Ribeiro, fulano e tal, não sei o quê. Olha, assim, o cara é um gênio. Já conhecemos há um tempão. Já conhecemos há um tempão. Deve ser um certo preconceito da capital, Rio e São Paulo, de quem está fora do circuito. Mas já me curei disso. De novo, muito obrigado. Aqui a gente começa com um ritual, que é contar a história, a origem, sua família, de onde você veio, como é que você descobriu a vocação. Já falei muito, vou falar mais. Mas segue daí. Primeiro, eu gostei demais de ouvir tudo isso que você disse. Eu fiquei feliz de saber que você começou a ver na esteira. E eu não sei se é um preconceito, não. É porque eu realmente fiz muito pouca televisão e cinema. E o teatro, por ser uma arte presencial, pensei... Mais ou menos, eu pesquisei, você tem oito longas. Oito longas. Mas poucos deles, eu estava no núcleo de protagonistas. Uns três, três ou quatro, eu era de um núcleo protagonista. E nos outros, não. Eram participações. É que no Brasil, a vitrine era a televisão aberta. Sim, exatamente. Mas eu já te interrompei. Sua origem familiar? Como é que você veio no mundo? Como é que foi lá? Sei que você foi tirado com uma mulherada enorme. Fala aí. Erlangeiro, eu sou de uma cidadezinha chamada Novo Cruzeiro, que é do norte de Minas. E vivi lá até 13 anos de idade. Depois me mudei para Belo Horizonte para estudar. Na sétima série, eu mati duas tias, irmãs do meu pai, pediram para minha mãe que me permitissem ir para Belo Horizonte para estudar. E morei em Belo Horizonte 27 anos. Eu agora estou em São Paulo, mas fiquei 27 anos em BH. Então, eu me sinto muito do interior de Minas, de Novo Cruzeiro, porque eu acho que a infância é muito marcante. São as primeiras emoções que você tem do mundo. Então, isso te marca muito profundamente. Mas eu sinto que eu já sou também meio Belo Horizonte. Estou fazendo agora esse espetáculo na sala com a Clarice. A Clarice morou também em Recife. Eu vou interromper toda hora. Eu já vi alguns espetáculos online que tem a coisa da interatividade e tal. Mas vamos falar dele lá no final. O modelo que você criou é muito interessante. Eu interrompo toda hora. Você me desculpa. Eu acho ótimo. Eu acho bom demais. É uma conversa. É um bate-papo. Não, mas eu levo os forros. Minha grande orientadora e minha filha, que é especialista em marketing e tal, deixa eu falar, deixa eu falar. Mas é que eu não aguento. Mas o bom da conversa é isso. O bom é isso. Eu estava dizendo que a Clarice, ela se considerava muito pernambucana por ter vivido em Recife até 12 anos de idade. Mas, você imagina, ela viveu mais da metade da vida no Rio. Ou quase metade da vida no Rio. Então, ela era também muito carioca. Você sente no texto da Clarice uma vivência muito forte do Rio de Janeiro. Apesar de que, claro, a infância é uma época muito marcante. Então, eu estou dizendo isso porque eu também morei até 13 anos em Novo Cruzeiro e me sinto muito neocruzeirense. O Guimarães Rosa, que foi a ponte que nos aproximou. Eu, inclusive, fiquei muito surpreso com o seu contato. Fiquei honradíssimo de você me escrever, chamando para a gente poder ter essa conversa. E contando essa história do Calone, que você já tinha me dito. Fiquei felicíssimo. O Rosa, quando eu fui para Belo Horizonte, eu percebia... Bom, eu achava, primeiro, que eu estava indo para uma cidade grande para suprir as minhas lacunas. as carências de ter nascido e ter morado até 13 anos de idade numa cidade que não tinha tanto recurso, que não tinha... Eu via os meus primos da capital, eles competiam de bicicleta, tinham uma parede de troféus, eles faziam natação, eles faziam inglês. Eu não fazia nada daquilo. Então, eu pensava que me faltava. Então, que eu precisava ir... que quando eu fosse para Belo Horizonte, eu teria a oportunidade de ter acesso a tudo que não tive. Mas você sabe que aí eu cheguei lá. No ano que eu cheguei, eu fui ver uma montagem de primeiras histórias do Guimarães Rosa, num parque ecológico, que o meu professor de matemática do Colégio Novo, era ator, e estava participando desse grupo. Uma montagem de João das Neves, um grande diretor brasileiro. E aí eu vi que ser de Novo Cruzeiro, primeiro, estava me dando acesso àquela linguagem. Já comecei a achar uma vantagem. E depois de mais velho, à medida que a vida foi passando, eu fui vendo que alguns dos amigos que eu tive na infância, tinha um amigo chamado Enio, que faleceu muito jovem. E o Enio, ele era filho da lavadeira, lá de casa. E ele... Eu tinha muitos brinquedos comprados, que o meu pai me dava, minha mãe, de pilha, os parentes, etc. O Enio, como era muito pobre, ele inventava os próprios brinquedos. Ele juntava lata de óleo e fazia... A gente ia para o quintal, o quintal de casa é muito grande, ele fazia umas estradinhas para os carrinhos de madeira que ele fazia. Então, com aquele material muito precário, com lata, com... Como que a gente encontrasse de lixo, de coisa jogada, de tijolo, a gente ia construindo uma rodovia, entende? Ele ia construindo, porque aquilo era a imaginação dele. E aí eu fui pensando que talvez o meu maior privilégio foi ter nascido em Novo Cruzeiro, ter estudado numa escola pública até a sexta série, ter tido Enio de amigo e outros tantos, assim, que me mostraram isso, que diante da lacuna, muitas vezes, é quando a criatividade do ser humano brota. Eu vi o Enio como o exemplo máximo de criatividade exatamente porque na falta do que o mercado te oferece já pronto, ele precisava criar. E era de uma... Então, quando eu leio o Manuel de Barros hoje, eu lembro de Enio, não só dele, de outros amigos tantos da infância, quando a escassez... Quando na escassez brota uma coisa do ser humano que é extremamente criativa. Então, bom, sou de Novo Cruzeiro, meu pai morreu quando eu tinha 5 anos de idade. Estou já dizendo isso porque a terceira margem, que foi o vídeo, através do qual você me conheceu, fala disso, fala de... O nosso match. O nosso match foi esse, foi Guimarães Rosa que fez a gente... O nosso match foi por aí. Fala de um filho, esperando um pai voltar, um filho que entra numa canoa e não volta. Caramba, é sempre Freud, não tinha pensado nisso. Então, é engraçado porque eu conto no início do Na Sala com a Clarice que um dia eu narrei para a minha família, depois de um jantar, perguntei sobretudo para os meus tios, homens que nunca tinham me visto no teatro. Depois de quase duas décadas eu já trabalhando com o teatro, eu nunca tinha feito nada para a minha família. Perguntei para todos se queriam ouvir uma narração de Guimarães Rosa e ofereci a narração naquela noite da terceira margem do Rio. E quando acabou, a minha mãe disse para mim assim, ô meu filho, é a sua história, né? Você imagina, ela deu um salto, cara. Eu fiquei muito emocionado, né? Nossa. Eu sabia que você tinha pedido o pai cedo, mas não fiz essa, como eu não sou psicanalista, eu não fiz essa fusão. É um pouco você, né? E vou te dizer, no seu livro, no Cinza, Carvão, Fumaça e Quatro Pedras de Gelo, exatamente por causa disso o seu primeiro capítulo me marca muito. O Erlanger tem esse livro que eu acabei de dizer o título, que é Cinza, Cinza, Carvão, Fumaça e Quatro Pedras de Gelo. Não sei se o livro presta, mas é um dos maiores titulos da literatura brasileira. Esse título é muito bom mesmo. E o primeiro capítulo conta a história de um cara que queria subir um... Ele era alpinista e queria subir em um lugar que ninguém subia, que todo mundo que tentou morreu. E aí a esposa, quando ele já está preparado para fazer a primeira, para escalar a primeira vez... Porra, você leu o livro, caralho? Eu não li o seu... Eu não li o livro todo ainda. Comecei... Quando a gente se conheceu, eu fui pesquisar também sobre você. Assim como você fez entrar no meu canal, eu falei, não, eu quero conhecer um pouco do quem é o Erlanger. E... Não estou conseguindo avançar muito na leitura. Eu li o primeiro capítulo do seu livro, porque eu estou no meio da sala com Clarice e estou ainda mergulhado na obra da Clarice. Eu não consigo muito afastar demais, mas achei uma coincidência maluca que o primeiro livro seu que eu pegasse, justo no primeiro capítulo, contasse a história de um pai que morre quando o filho é recém-nascido. Eu já tinha cinco anos e meio... E o filho vai recuperar a história... E depois o filho, já nesse primeiro capítulo... Eu acho que não tem problema contar o spoiler, porque isso é só... É dar um spoiler, mas é o primeiro capítulo e depois o livro segue seguramente. Mas esse filho... O pai morre na tentativa de escalar, de subir essa parede. e depois de 40 anos, quando esse filho já está com 40 anos, ele resolve fazer a mesma trajetória do pai. Tem um tremor de terra, uma avalanche, ele se protege, mas quando eles saem ali do lugar, da gruta, onde estavam se protegendo, ele vê um bloco de gelo e se depara com uma pessoa de 27 anos, que é a imagem dele própria. Com 27 anos, ele reencontra esse pai. Então, para mim, foi muito doido pensar que você me encontrou através da terceira margem do rio e o primeiro livro seu que eu leio é de um filho que reencontra o pai, o cadáver do pai congelado quase 40 anos depois da morte. Eu fico achando que essas coisas não são coincidências. São travessias que vão costurando o caminho da gente por aí. Por quê? Eu sou obrigado a dizer, claro, eu tenho um drama enorme quando acabo um texto, será que presta, entrega, não entrega, não entrega, mas, assim, nesse livro, se há alguma coisa que eu me orgulho, é desse primeiro capítulo, porque ele é de uma... se parece que é real, você lê, você acredita que essa história aconteceu, não é? E é um... Muito, é muito real. Eu, inclusive, fiquei... Bom, como eu ainda não avancei na leitura, eu li o primeiro e me volto para os ensaios da sala com Clarice, porque essa... como você viu, a cada semana os textos mudam, então eu não consigo sair disso, mas eu pensei, vou começar já o segundo capítulo, porque provavelmente no segundo ele já vai revelar que isso é só uma introdução de uma notícia, ele é jornalista e começou com... resgatando um fato que aconteceu não sei onde, não, já começa um outro assunto, então, é... para mim foi muito surpreendente, é muito real. Eles vão se casar no final com tudo e acho que o último capítulo é também extremamente forte, mas, assim, o que eu costumo falar e vão parar de falar de mim é que é o seguinte, eu tenho uma tese de que em 1600 tudo foi escrito, tudo podia ser escrito pela natureza humana, o Shakespeare escreveu. Aliás, você não tem muitos textos do Shakespeare, não é? Não tem, não tem, minha cultura dramática é paupérrima, eu sou uma pobreza. O Shakespeare é que a humanidade ficou, vou falar, burra, o Shakespeare era popular, o Shakespeare é popular total, mas, assim, eu diria que quando, assim, tudo já foi escrito, tudo sobre a natureza humana já foi escrito, o que varia é a narrativa, a maneira como você dá uma embalagem diferente aos nossos poucos sentimentos, que aí eu já trato muito no outro livro, que é, assim, das coisas do ser humano e tal, não sei o quê, mas você já deu uma escapulida, você fala da morte do seu pai, mas a gente foi, assim, só tinha mulher na sua vida? É, eu tenho quatro irmãs, o meu pai era viúvo quando conheceu minha mãe, então, ele já tinha três filhas quando conheceu minha mãe, nascemos eu e a minha irmã caçula, então somos cinco irmãs, eu falo cinco irmãs porque, rompendo mesmo a gramática, porque elas são maioria e eu propus a elas que o nosso grupo de WhatsApp chamasse cinco irmãs, eu acho que nós homens precisamos fazer um exercício de linguagem, de tentar nos sentirmos incluídos no feminino quando o feminino é maioria, são manejos, assim, da linguagem, mas depois desci a parte e moravam na minha casa outras pessoas, tinha, como eu disse, a Germana, que era, não morava lá, mas trabalhava lá em casa, que era lavadeira, tinha a Maria da Paz, que cuidava da casa, mas que era uma espécie de babá da minha irmã, tinha a Tida, que era cozinheira, então era uma casa onde havia muitas mulheres, eu tinha os meus tios, os irmãos do meu pai, os irmãos da minha mãe, mas a convivência diária, cotidiana, era numa casa em que o feminino é que, é que dava a tônica, né, era uma casa, de mulheres, eu era o único homem, só muito mais velho, eu fui entender, a maneira como o machismo está tão introjetado, eu era tratado como o homem da casa, como se eu precisasse ter algumas regalias, entende, a minha irmã, Cassula, ela aprendeu, desde cedo, a arrumar a própria cama, ela aprendeu, desde cedo, a lavar a própria calcinha, nunca me foi cobrado lavar a minha cueca, ou arrumar a minha própria cama, só que eu só tive consciência disso, muitos anos depois, depois de um tempo, é tão louco isso, porque a minha irmã, Cassula, foi morar em Belo Horizonte, era quatro anos mais nova que eu, ela ficou responsável, a minha mãe mandava o dinheiro para pagar o aluguel, pagar as contas da casa, mas quem ficou responsável por fazer esses pagamentos era a minha irmã, Cassula, nenhum compromisso me foi passado, e vou te dizer, eu só fui percebendo isso depois de velho, depois de adulto, porque parecia natural que fosse assim, parecia, a coisa caminhava desse jeito, eu era poupado do trabalho, do trabalho cotidiano, do trabalho do dia a dia, a Maria da Paz, eu conto, na peça que ela morava comigo em Belo Horizonte, ela foi adotando a minha, minha irmã, como filhos, depois da morte do meu pai, e ela morou com a gente até o fim da vida dela, em 2015, ela era a minha companheirona de ir ao teatro, de ir ao cinema, de ir a shows, de ir a tudo, a gente fazia tudo junto, e a Maria da Paz, eu percebo hoje que ela foi fundamental para tudo que eu estudasse, hoje eu moro aqui em São Paulo, eu tenho que fazer, agora a gente viveu dois anos de pandemia, em que eu não podia, não tinha a opção de sair para comer num self-service na rua, porque não existia esse self-service aberto, então eu tinha que fazer a minha própria comida, eu tinha que fazer, arrumar a própria casa, enfim, cuidar de tudo da casa, você vê que o tempo, o tempo da dedicação ao trabalho doméstico, ele é, eu tenho que ensaiar fazendo comida, eu lavo vasilha falando com a Aris e Lispector, porque eu preciso, eu preciso, eu preciso aproveitar o tempo em que eu tenho que fazer coisas da casa, e ao mesmo tempo continuar ensaiando a minha peça, porque eu fico o dia inteiro nesse, nesse negócio, não pode ser só o horário que eu tenho destinado para o ensaio, porque é pouco, eu percebi isso ano passado, quando estava montando a peça, oito horas por dia destinadas só à peça, não daria tempo, eu precisava de 14, mas das 14 horas do dia, eu não podia destinar as 14 para ensaiar, eu só tinha oito, as outras seis, que eu tinha outras coisas para fazer, precisava conciliar com tarefas domésticas, inclusive, dá para entender um pouco, quando a gente lê na biografia de Clarice, quer dizer, eu fui entendendo essas coisas na prática, quando a gente lia que ela escrevia, às vezes, a máquina com a máquina no colo, e de certa maneira tomando conta de menino, tendo que dar alguma recomendação para a empregada dela, enfim, é isso, não tinha um momento dourado, entende, de entrar para o escritório, em que ela não seria perturbada por nenhum filho, por ninguém, pelo telefone, e poderia escrever tudo o que ela escreveu, não, a obra foi se dando junto com a vida, muitas vezes, não sempre, claro que ela deve, e teve seguramente muitos momentos em que pôde se concentrar absolutamente no que estava fazendo, mas, está vendo, você disse que você que interrompe, eu é que uma coisa puxo para a outra, e a primeira pergunta que é de onde eu sou, que é a Novo Cruzeiro, mas eu diria o seguinte, é que você tem a sua história de vida se confunde com a sua arte, tem coisas interessantíssimas, que a gente imagina, porque você estava falando, eu fiquei pensando, caramba, nessa pandemia, ela está sendo muito mais pesada para as mulheres, que nós homens, que estamos em home office, não fica com home office de criança parando, e pedindo e tal, as mulheres estão com uma carga muito mais pesada, eu pensei como a sua história de vida voltada para a cultura e para a arte se confunde de uma pessoa que tem uma atividade profissional de outra área com uma carga feminina muito mais pesada, eu não tinha pensado na Clarice tendo que administrar trabalho doméstico e ao mesmo tempo, como até hoje a gente trata o trabalho doméstico como se fosse uma coisa secundária, eu tenho seis filhos, eu digo o seguinte, assim, devia ser uma coisa premiada a mulher ter um tempo do trabalho para cuidar dos seus filhos, hoje a licença maternidade já avançou muito, mas acho que é de quatro meses, uma coisa assim, é uma grande missão na vida você criar um filho e tal, você estava falando da paz, também já bagunçou todo o meu roteiro, tem uma coisa lá da frente, acho que ela é um caso típico, você me fala mais sobre ela, de uma pessoa de origem humilde, mas de grande sabedoria, eu sei que a gente não vai poder chegar no texto do Mineirinho que iria acabar com você que é um texto inóvel, mas conta a história dela em relação ao Mineirinho, o que ela fala em relação à vida e mais. Olha, o Mineirinho, eu até postei essa semana no Instagram, no YouTube, porque sabia que a gente ia ter essa conversa, você tinha me pedido para a gente, você viu a apresentação da peça num dia que teve Mineirinho, foi o primeiro dia dessa temporada. Vou ter que interromper, vou ter que fazer uma outra correção, foi graças a você, estou com 66 anos, mais para 67, eu conhecia relativamente pouco da Clarice, porque eu achava que a Clarice era muito universo feminino, universo feminino, não é nenhum preconceito, eu leio muita coisa de universo feminino, mas achava que a Clarice não escrevia para mim. Assim como o que eu tinha ouvido fazendo, assistido fazendo a terceira margem do Rio, o texto do Mineirinho, eu falei, tem uma carga social, tem um troço muito além do feminino, do masculino, e eu acho que um grande barato da peça, vamos falar com ela lá no final, na sala com a Clarice, é a introdução que você faz com a da paz. Ela está o tempo inteiro, a da paz está o tempo inteiro comigo, nas minhas escolhas em tudo. Semana passada teve um conto que é a, eu vou falar do que ela falou do Mineirinho, mas como você tocou nesse assunto de como que a arte e a vida se entrelaçam, semana passada nos pratos principais, não teve Mineirinho, Mineirinho saiu do cardápio, porque os que vão sendo apresentados vão saindo do cardápio, nesse ciclo de quatro... Eu botei direto nele. E aí o público escolheu o Grande Passeio, que também foi publicado com o nome Viagem a Petrópolis, que é a história de uma senhora que não tem mais ninguém no mundo. E ela nasceu no Maranhão, vai parar no Rio de Janeiro, porque uma senhora promete que vai interná-la num asilo, isso não acontece, e essa senhora, essa dona que se chama mocinha, Margarida é o nome dela, mas ela é conhecida como mocinha, ela já perdeu todo mundo, perdeu o marido, perdeu os filhos, todos foram morrendo, só sobrou ela. Quando eu li esse texto a primeira vez, e no fim das contas ela é abandonada, ela é deixada à própria sorte. Ela acaba vivendo com uma família em Botafogo, essa família um dia pensa, gente, ela já está aqui há muito tempo e resolve empurrá-la para um familiar que mora em Petrópolis, só que o familiar de Petrópolis também não quer ficar com aquela velha em casa. Então, ela é abandonada. Quando eu li esse texto a primeira vez, porque a da paz também, eu sinto que ela nos adotou como filhos, que a gente foi realmente virando a família dela, porque ela não conhecia o pai, ela não tinha irmãos, depois de um tempo a mãe dela morreu, ela tinha parentes distantes, que ela visitava às vezes uma vez no ano, duas tias que moravam lá em Novo Cruzeiro e que faleceram no ano passado, mas ela quase nem nunca ia à casa dela. A própria casa dela, ela não ia lá no fim de semana. Ela continuava lá em casa com a gente. E quando eu li esse texto do Mineirinho, do Viagem à Petrópolis, eu fiquei muito emocionado de pensar que alguém pudesse fazer aquilo com a da paz, entende? Foi como se eu visse a da paz, uma outra da paz, sendo abandonada. Então, o texto me dilacerou. Então, eu não tive dúvidas de que esse texto eu queria que tivesse na peça. A presença da da paz na minha vida me mobilizou e me mobiliza em muita coisa. Eu passei, depois da morte dela em 2015, eu passei pelo luto, o luto dela lendo Guimarães Rosa e Manuel de Barros, porque em Guimarães Rosa eu encontrava a linguagem da da paz, que também nasceu no norte de Minas, e no Manuel de Barros eu encontrava uma espécie de pureza que a gente encontra em personagens do Manuel de Barros, como em Bernardo, no próprio Manuel, uma pureza diante da vida, diante da natureza, que eu também via na da paz e via a vida inteira. Então, os dois primeiros anos eu precisei desses dois autores para atravessar esse luto, sabe? e com Clarice, a da paz, a gente tinha um rito, como ela era muito minha companheira de ir ao teatro, a gente misturava os ritos do teatro com os ritos domésticos. Então, todo dia, depois que a gente trazia a comida para a mesa e a gente se sentava à mesa, a gente a aplaudia todos os dias. e ela sempre tampava o rosto com vergonha e a gente dizia de uma esdara, você não vai acostumar, você não vê, eu já acostumei, você vai ver as minhas peças, quando o público aplaude eu não agradeço, eu não recebo. Ela dizia, mas aqui não é teatro, não sei o quê. Mais uma interrupção, foi meu professor, já é vereador, já foi deputado, o Chico Alencar e a gente ia muito, nós alunos almoçar na casa dele e tinha a Deolinda, cozinheira, ele dizia assim, não, tem fulano que é artista, tem deltano que é artista, ela é uma artista, cozinhar como ela cozinha é uma arte invejável. É, é, é uma arte e é mesmo, e é mesmo. Nós vamos retomar. E aí ela, no Mineirinho, Mineirinho é a história de um homem nascido em Minas, mas criado no Morro da Mangueira no Rio, condenado pela justiça há mais de 100 anos de prisão, houve em 1962 uma força-tarefa para prendê-lo e ele foi encontrado morto com 13 tiros. E gerou uma comoção popular imensa, mais de 2 mil pessoas foram ao enterro de Mineirinho, ele foi encontrado com uma medalhinha de São Jorge, que é padroeiro do Rio, inclusive, não é? São Jorge, é um dos padroeiros do Rio, sei que é um dos santos que os católicos no Rio têm muita devoção, né? São Sebastião, tal, mas é... São Sebastião, né? São Sebastião é o... São Jorge é forte porque tem uma referência também com o Mano em Candomblé, as pessoas fingem que não o seguem, mas São Jorge é mais poderoso do que São Sebastião. e ele é encontrado com uma medalhinha de São Jorge no peito, então... E uma oração de Santo Antônio na camisa que estava vestida. Essa comoção popular leva Clarice a escrever esse texto Mineirinho, né? Que é muito forte em que ela vai falar. Ela vai dizer de como que eles se sentem perplexos divididos diante da própria perplexidade diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e no entanto nós o queríamos vivo. Ela vai desenvolver esse texto, essa complexidade desse assunto em que justiça é diferente de vingança. O justiceiro que age matando todo mundo como se isso fosse resolver uma estrutura que vai fazer novos Mineirinhos serem gerados e gestados porque é uma estrutura que gera criminosos e em todas... Bom, tem uma que gera por um grito de sobrevivência por conta de uma diferença social imensa, um abismo social que separa, mas uma outra que é ética, que é uma espécie de projeto de valores de uma sociedade que cria criminosos em todas as classes sociais. Como diz uma amiga minha que trabalhava em banco, eu parei porque eu não conseguia mais ter que enganar, eu me sentia roubando o meu... Cada vez que eu tinha que convencer um cliente que ele comprar um título de capitalização era um bom investimento para o dinheiro dele, eu me sentia roubando o dinheiro desse cliente de forma legalizada, mas eu não tinha mais saúde mental para ser conivente com isso. Enfim, só para dizer que é um raciocínio do crime, é um raciocínio do crime que, enfim, se não muda a estrutura, não adianta matar, não adianta sair matando, senão talvez não sobre ninguém. Enfim, aí a Maria da Paz, essa volta inteira só para contextualizar quem não conhece o texto do Mineirinho, porque a Maria da Paz, na verdade, ela não conheceu o texto do Mineirinho, mas um brasileiro foi condenado à morte, uns anos atrás, na Indonésia, por tráfico de drogas, e no dia da execução dele, ela viu a notícia no jornal e ela veio desabafar comigo, ela veio dizer se ele errou que dessem outro castigo, mas matar não está certo, matar não está certo, e passou o dia indignada com aquilo. Eu sei que quando, eu entendo que quando a gente pensa nos homicídios ou nos crimes hediondos, nos estupros, é mais difícil na paixão da revolta diante de um homicídio quando a vítima não tem segunda chance, eu sei que é muito difícil a gente pensar, o ser humano é impelido à vingança, o texto da Clarice nos traz é pensar que com a vingança a gente nunca vai sair da barbárie, a gente não vai conseguir construir uma civilização, e ainda mais dentro de uma estrutura que é de muita injustiça. A justiça é uma outra coisa. Mas assim, o tanto que você está certo, eu não tenho a sua memória, não conheci o texto, vou fazer uma sacanagem, ver se você lembra, não precisa o texto, mas se tem uma coisa que fala, o primeiro tiro, o segundo tiro, você consegue? Ela diz, olha que interessante, olha como é interessante, como ela vai mudando a percepção dela própria, ela vai dizer, mas há alguma coisa que se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, o terceiro me deixa alerta, no quarto, desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo, eu ouço com o coração batendo de horror, no nono e no décimo, minha boca está trêmula, no décimo primeiro, eu digo em espanto, o nome de Deus, no décimo segundo, eu chamo o meu irmão, no décimo terceiro tiro, me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. E é uma consciência, ela continua o texto dizendo, essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Então, é ao mesmo tempo, é o tempo inteiro tentando lidar com sensações contraditórias, de dizer, eu entendo que essa justiça trabalha pelo meu sono, mas eu me sinto humilhada por precisar disso. Entende? Porque Mineirinho viveu por mim a raiva, enquanto eu tive calma. Aí ela diz, como não amá-lo? Se ele viveu até o décimo terceiro tiro, o que eu dormia, a sua assustada violência. Eu acho esse texto muito bonito, porque é de uma humanidade imensa. Eu postei no Yahoo, no YouTube, eu não estou tendo tempo de responder as pessoas, sabe? Eu acho importante continuar a conversa. Mas eu, uma pessoa comentou lá, eu tenho que ir lá e conversar um pouco com ela. Ela respondeu assim, olha, eu dei like no seu vídeo, mas eu achei que Mineirinho teve o que mereceu. É, bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto. Ele só não pôs essa frase, mas a ideia era essa. É muito além do bandido bom é bandido assim, é que merda de sociedade que cria esses bandidos, não é? Quer dizer, cria esses bandidos e depois mata. O crime é uma coisa que choca muito a gente, não é? Porque, ao mesmo tempo... Deixa eu interromper mais uma vez, você é jovem, mas o Mineirinho é de uma geração que eu era adolescente, eu me lembro muito da minha irmã, que tem menos de um ano e meio do que eu e tal, não sei o quê. era assim, era o terror da população. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem informação desse massacre, na verdade, não é uma justiça, é uma derrota da sociedade, é um negócio que a Carice conseguiu pegar isso maravilhosamente. É uma derrota, porque, olha, vou dizer, tem um outro fato traumático aí no Rio, que foi o ônibus 174, e quando a gente vê o documentário do Padilha, é muito interessante, porque você vai, é claro que diante daquela mulher que morreu, que pode ter sido um tiro de outra arma, enfim, mas é claro que a gente fica com ódio, uma pessoa não pode ser morta, ninguém pode ser morto, nem aquela vítima podia ter morrido, e nem o rapaz, mas quando a gente vai vendo a história do Sandro, é uma tragédia, é uma tragédia, a maneira como ele se desumanizou, é uma estrutura de desumanização, assim, ele viu a mãe ser esfaqueada num pequeno comércio que ela tinha, e tentaram roubar ela ali, e esfaquear a mãe, entende? Ele com seis anos de idade, sai para pedir socorro para dizer, machucaram a minha mãe, então cresce dentro desse abandono, dentro de uma estrutura toda fodida, e é muito comovente, porque, sobretudo no, estou falando do Sandro, porque é mais recente, mas a gente podia falar do Lázaro, que foi morto no início desse ano, que também foi uma caçada, assim, que uma coisa interessante que a Clarice fala, que é também apontar o dedo para nós próprios, é dizer, o justiceiro, ele está cometendo, ele já não está mais nos protegendo, nem querendo eliminar um criminoso, ele está cometendo o seu crime particular, um longamente guardado, e a gente não pode esquecer disso, no Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa conta a história do Pedro Pindó, que tinha um filho, que era uma criança, um menino muito malvado, que judiava, ele não pode falar, desculpa, mas que mal traia, porque ele usa o verbo, Clarice, acho que ele usa o verbo judiar, mas ele maltratava, ele maltratava os bichos todos, era um menino muito malvado, e os pais começam a bater nele, a bater para corrigir, bater de pendurar na árvore, no terreiro, de tirar sangue do menino, e depois lavar com salmoura, só que com o passar do tempo, eles vão tomando gosto naquilo, começam até a chamar as outras pessoas para verem o exemplo bom, então o ser humano tem isso, é bem e mal dentro da gente, é bem e mal, e a gente tendo que lidar com essas forças, como a gente leu mil relatos e relatórios de torturadores, que no treino para as torturadoras, sentiram mal no início, na primeira, na segunda e na terceira vez, na quarta já estavam indiferentes, na quinta, na sexta, talvez já começasse a sentir prazer naquilo, então é difícil, porque é uma estrutura que ela envolve todos nós, pensar, refletir sobre isso é muito importante, porque quem dera, se a vida fosse, quem dera não, seria talvez uma tragédia pior, mas lidar com a vida como se fosse um filme da Marvel, com o bem e o mal muito definidos, é uma desgraça absoluta, é uma pobreza imensa, porque no fundo Deus e o diabo estão dentro da gente, por mais que as pessoas queiram que Deus esteja regendo o mundo e o diabo aqui à espreita para nos fazer seguir pelo mau caminho, bom, quem acredita nisso pode acreditar e está tudo bem, cada um vai com a sua crença, agora, a gente sabe que essas forças, o bem e o mal, o tempo inteiro, a gente aí tentando se humanizando e desumanizando continuamente, vivendo mil processos que nos desumanizam e a gente correndo em busca de se reumanizar, porque às vezes a gente é, tem desejos homicidas mesmo, mas como fazer para a gente se depurar, para a gente se humanizar ao longo da vida e não ir numa derrocada em direção à barbárie, são perguntas que eu me faço e a literatura ajuda muito a gente a se perguntar essas coisas. Como você é um artista muito além de ficar interpretando o texto dos outros, estamos vendo um pensador, você me fez pensar em duas coisas, uma sociedade selvagem que acaba punindo os seus mais selvagens selvagemmente. E a segunda coisa que tem muito a ver, eu não tinha pensado nisso, como a gente vive hoje com 620 mil mortos, a banalidade do mal, da morte e tal, mas voltando, é uma coisa inacreditável como a Clarice conseguiu isso há quantas décadas atrás, já mostrar esse impasse da sociedade que a gente vive e não está conseguindo muito superar e, aliás, andou algumas casas para trás. Mas você fugiu da sua trajetória, adorei. Você falou que não ia lembrar do texto do Mineirinho, mas lembrou. Lembrei, você viu? Mas é porque foi só um pedacinho. Mas é, mas assim, aí você está lá, a mulher era toda em volta, como é que você, como é que você, sua trajetória de coberta de vocação, como é que você vai parar no teatro? Ó, essa, essa, é difícil, né, de responder essa pergunta, porque ela tem, tem muitas camadas, né, eu era apaixonado pelo circo. Eu tinha o circo Mambembe que passava pela minha cidade, então isso me encantou, já de cara, assim, ver o circo eu queria, eu achava impressionante alguém que não me enraizava, que, depois, mais tarde, quando conheci a obra do Chico Buarque e na música lá do circo místico, que ele diz, criar raiz, da trupe de circo, né, que é criar raiz e se arrancar. E eu entendi muito isso, porque a gente criou uma amizade com as pessoas do circo ali, as pessoas que ficaram dois meses na minha cidade, a menina do circo que estudava na minha escola, tem uma lei que eu acho que é da época do Getúlio Vargas, né, que obriga a ter vaga para os filhos dos circenses, então para a gente era ter uma celebridade na sala, na sala ao lado, eu ficava impressionado, era a menina que andava na corda bamba, que andava no aro, no aço, e ela de repente estava ali no recreio, eu não conseguia nem chegar perto, né, porque eu ficava muito impressionado, encantado com aquilo tudo. Então tinha esse lado do encantamento, né, a arte, eu não sei, assim, é, engraçado, né, porque eu estou tão influenciado realmente pela Clarice que eu fico tentando fugir dela para não, para eu não ficar vivendo entre aspas, mas eu estou vivendo entre aspas, né. Quando é que dá o clique que você poderia ter ido para o comércio, ido para não sei o que? Desde cedo, isso que eu estou te dizendo, seis anos de idade vendo o circo, porque aí eu comecei a fazer esse circo no quintal da minha casa. E quando eu ia a Belo Horizonte de férias, eu tinha tios que me levavam ao teatro, eu já pedia para ir ao teatro. Então quando eu tive a oportunidade de mudar para Belo Horizonte na sétima série, a minha família tinha uma expectativa de me dar condições para fazer medicina. a minha mãe queria ter sido médica, mas não teve condições. Então, quando a família se mobiliza para me mandar para morar na casa dos meus filhos, minha mãe continua morando em Novo Cruzeiro para eu poder ir me preparar para fazer vestibular para medicina um dia, eu penso, cara, é a minha oportunidade para ser ator. Eu vou ficar caladinho, vou tentar, vou esperar me adaptar e já vou pedir para fazer teatro. E aí, já foi assim, eu fiquei seis meses no segundo semestre em Belo Horizonte e isso com 13 anos de idade, já falei para a família, gente, será que não posso fazer um curso de teatro no fim de semana, já que eu já estou tão adaptado à escola e à cidade? Então, assim, o desejo foi muito cedo, foi vendo os Trapalhões na televisão, foi vendo a Turma do Balão Mágico e vendo a Simoni e ficando apaixonado por aquilo. Eu era apaixonadinho pela Simoni, qual criança não era? Falava, se eu for ator, quem sabe eu consigo conhecer a Simoni. Eu acho que quando se é criança, tudo isso, tudo isso está no bolo. e quando fui para Belo Horizonte eu já sabia, quero isso, mas eu não sabia o que era essa profissão, porque até a adolescência você vê a profissão muito de longe, como uma espécie, como uma certa ilusão, porque ela é uma fábrica de histórias e de ilusões, claro, você não conhece os bastidores da coisa, e a maneira como as narrativas são construídas e montadas. As narrativas não só da ficção que vai ao ar, mas da vida dos artistas que na década de 80 ainda era construída nas revistas de fofoca, nas revistas de televisão. Hoje é, continua sendo pelas redes sociais, mas mudou a maneira de cada um construir sua própria narrativa. Na década de 80 você lembra muito bem disso, um artista da televisão era considerado quase um um Deus, era um mito, era muito distante da gente, era um ser escolhido, sobretudo porque ele manipulava as nossas emoções, assim como os jogadores de futebol, que é a mesma coisa, que também manipulam as emoções, o jogo em si manipula a emoção das pessoas e são tidos como mitos, é isso, são pessoas que conseguem entrar num terreno nosso que você fala, caramba, por que eu estou me arrepiando, por que eu estou me emocionando com essa pessoa que eu nem conheço, e isso ganha uma dimensão volumosa dentro da gente, e assim, eu tinha os trapalhões, eu tinha a turma do Balão Mágico, eu tinha o circo que passava pela minha cidade, que era mais próximo, mas era igualmente mítico na minha sensação e na minha experiência, queria, queria conhecer aquilo, eu tenho que registrar, eu trabalhei 17 anos na TV Globo, tive muito contato com artistas e também com jornalistas lá no Coração, muito conhecidos, e aconteceu uma coisa muito curiosa, de eu estar andando eventualmente pela rua com alguém e as pessoas cumprimentarem e depois ficarem extremamente sem graça, assim, não conheço, cumprimentar, hoje, assim, porque era, invadia a casa das pessoas, estava na, era tipo um relacionamento íntimo de desconhecidos, mas assim, aí você de repente está fundando um teatro, uma companhia, conta sua história. E aí eu, bom, me estudei, me formei profissionalmente em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, Fundação Clóvis Salgado, uma escola de muita tradição na formação de atores na cidade, lá conheço a minha turma, quando se formou, a gente terminou com uma peça de Nelson Rodrigues, perdoa-me por me trair, isso foi um sucesso imenso de público, de crítica e na classe artística, e a gente não quis se separar, a gente resolveu montar uma companhia, isso em 2000, a gente se formou em 2000, em 2001, montar uma companhia Luna Luneira, para continuarmos juntos, estudando juntos, porque a gente já tinha percebido que havia uma química já entre a gente, que a gente desenvolveu exatamente por termos estudado juntos por três anos, a gente passou por um treinamento parecido, cada um recebe de uma forma, obviamente, mas ali cria uma amálgama, cria uma, cria uma liga, e continuamos juntos, alguns foram saindo, obviamente, ao longo dos anos, e nisso, a companhia chegou agora, comemorou esse ano, 20 anos de existência, que foi um espaço também, Evangelho, de possibilidade de experimentação. E se eu ia perguntar, vocês têm um repertório fechado, ou são abertos novas imagens? Olha, o repertório, a gente só fez, a gente mantém peças de repertório, tem uma peça que estreou em 2007, que a gente apresentou até 2019, só parou por causa da pandemia, teria ainda alguns compromissos em 2020, mas que é aqueles dois, que é um conto do Caio e Fernando Abreu, essa peça a gente apresentou muito, mais de 400 vezes, viajando quase o Brasil inteiro, é uma peça que a gente levou a Portugal, fomos a seis ou sete países na América Latina, então foi uma peça que circulou muito, continua em repertório, mas a gente leva três anos entre uma peça e outra, claro que houve vezes em ter uma peça num ano e no ano seguinte ter outra, por algum projeto que é aprovado ou por uma data que de repente de um projeto que a gente não esperava que já fosse mais contemplado, ele é muito tempo depois, mas um grupo ele é um espaço muito privilegiado de experimentação, a gente podia fazer os nossos próprios projetos, em vez de ficar esperando, o mercado tem uma coisa cruel, porque como envolve muito dinheiro e uma expectativa de grandes audiências, você precisa usar não só dos atributos artísticos dos artistas, mas os atributos físicos são muito importantes muitas vezes para os grandes veículos, porque é algo que independe de mediação cultural, você para, você vê uma pessoa muito bonita, você para de zapiar para dar uma olhadinha, então um grupo de teatro eu acho que nesse sentido ele é mais democrático, porque nele a gente que não se encaixa, que não está no perfil mais procurado digamos para a televisão ou para o cinema, a gente vai poder fazer os nossos próprios projetos, vai poder escolher as temáticas, as obras, as técnicas que quer estudar, então a Luna Luneira foi para mim esse lugar, a sorte uma sorte mesmo, porque eu estava, depois fui fazer faculdade de teatro na UFMG, mas tinha esse grupo ali que continuava se encontrando, eu digo continuava porque eu estou um pouco afastado do grupo, a última grande temporada que eu fiz com o grupo foi em 2016, até 2017 eu pedi uma licença de quatro anos, mas que ela, os quatro anos já se cumpriram, mas ela continua porque eu acabei vindo para São Paulo e as coisas mudaram um pouco de planos, mas mas foi uma experiência imensa viver... Vai estar sempre guardado e se for um caso você reativa... Eu só queria fazer um comentário que é uma coisa que me irrita muito, de novo, com a minha experiência em televisão, você vê hoje os grandes canais de streaming, não vou ficar citando, e tal, tem cinco, seis, sei lá, oito, assim, o critério estético não existe, as pessoas escolhem pela competência, pela compatibilidade com o papel, uma das séries muito badaladas que é o Casa de Papel, eu cheguei a postar isso que é impressionante, o ator que ganhou o papel do professor, que é o protagonista, que o lançou para o sucesso, tem um vídeo dele na saída da academia de ginástica quando o empresário liga para ele para dizer, você foi escolhido depois de quatro meses de teste, ele não pegou esse papel porque ele tinha olho azul, porque ele era portão, ou porque tal, não sei o que, mas eu acho que isso, essa questão, isso vai mudar no Brasil, vai mudar no Brasil. É, tem mudado, na verdade, sempre teve espaço para muita gente, assim, você tem espaço para todos os tipos físicos, eu acho que sempre teve, mas o que eu digo é, os postos, os protagonistas, claro, você está usando esse exemplo na Casa de Papel, mas, por exemplo, na própria Casa de Papel, eles conseguem fazer um bom, uma boa, como eu digo isso, uma boa, uma média ali. você consegue ter atriz que faz a Úrsula, que é a atriz que faz a Tóquio, ela é uma das mulheres mais vislumbrantes. Não, ela é bacana, mas ao mesmo tempo tem uma outra ali que é um rosto comum. Não, sim, eu acho que tem de tudo, eu acho que tem de tudo, mas o que eu acho que hoje, o que está sendo feito... essa outra série Gambito, eu vejo muita, eu vejo tudo, desde porcaria, coisa mais maravilhosa que tem, Gambito, da Rainha. Sim. Ela, assim, ela é loura, tem assim, mas ela não está aí porque ela está escolhida por ser louro e ter... É, não tem apelo sexual, exatamente, é pela história. Você tem toda razão, não, está mudando, sim. Ela está ali pela entrega no papel, compatibilidade e tal, mas a gente vai chegar lá, acho que já está chegando, acho que por incrível que pareça, é uma porrada na televisão aberta a oferta do streaming, mas ao mesmo tempo, eu lamento pela TV Globo que elas têm um papel importantíssimo de identidade cultural brasileira, mas o que a gente parecia há uns dois anos que era o fim do mercado, o fim, não sei o que, está abrindo agora de uma maneira espetacular. É verdade. No voo solo, oito longas, eu não me lembrava, você fez a série Queridos Amigos da Maria Adelaide com a direção da Denise Saraceni, é uma das coisas mais espetaculares da história da televisão, onde as pessoas não foram recrutadas por serem bonitas ou por serem... Exatamente. Ali foi um elencaço de estrelas, de talentos incríveis da nossa dramaturgia. Mas eu queria voltar primeiro para os filmes. O elenco principal. Eu sempre faço uma pergunta meio babaca, mas eu faço assim, desses filmes, qual que você, quando você revê e tal, você diz assim, caramba, sou eu? mesmo que você cria indisponibilidade com outros diretores, mas qual que você olha ali e diz assim, ali eu era eu, você gosta de rever você? Olha, sabe que tem três trabalhos, na verdade. Olha, eu gosto muito de ver a minissérie, porque não é do cinema só, mas eu fiz um docudrama. Quando eu vejo os personagens, mas o Batismo de Sangue no cinema... E Sertão Veredas, eu esqueci de falar, que é um docudrama. O Sertão Veredas foi um docudrama, foi para a televisão. E a série da Maria Adelaide. Eu não sei se é porque eu criei um afeto grande pelas personagens, sabe, mas eu gosto de ver a Cíntia, que é a personagem de Queridos Amigos, da Maria Adelaide Amaral. Eu acho a personagem bonita. E gosto muito de ver o Riobaldo no Grande Sertão Veredas, porque também, enquanto eu fazia, foi a primeira vez que eu mergulhei de novo nesse imaginário da minha infância, que eu nem... Eu não sabia mais que ele continuava muito vivo em algum lugar dentro de mim. Então, eu fiquei uma semana vivendo emoções muito profundas no set, por estar vivendo aquele personagem de Guimarães Rosa, mas por estar reencontrando a memória dessas, dos meus mortos, sabe, das pessoas que fizeram parte da minha infância e que a maioria já tinha morrido, inclusive, e eu fui ficando muito comovido de saber que eles eram tão parte de mim e seriam parte de mim para o resto da vida. E gosto muito de ver o Batismo de Sangue porque eu gostei... Quando eu conheci os freis dominicanos, o Frei Beto, conheci o Frei Ivo, que é o personagem que eu faço no filme, foi muito surpreendente para mim, até então eu não sabia que havia uma ordem tão progressista dentro da Igreja Católica, então é muito interessante perceber que há alas progressistas em tudo. E vou te dizer, eu depois disso conheci um evangélico que é de uma ala progressista dos evangélicos. Agora a gente tem conhecido, aí no Rio, tem o pastor... Gustavo? O Henrique Vieira. O Henrique Vieira, exatamente. É o Henrique Vieira. A gente vê que há progressistas em todos os campos e há conservadores em todos os campos. O Henrique Vieira, eu estou mal resolvido com ele. A gente teve duas lives marcadas de eu divulgar, divulgar o convite e na hora H ele não pôde. Ele não pôde? Teve problema de saúde, teve não sei o quê, mas eu continuo no encargo dele porque ele, além de tudo, ele brilha no Marighella. Já viu, não é? Não, não vi ainda. Ele atua no Marighella. Gente, eu não sabia disso. Ah, cara, e é um negócio tão doido que no intervalo de uma... Estou eu estragando a live. No intervalo entre uma cena e outra, ele fica conversando com o seu Jorge que ele tem uma tese que Jesus Cristo era preto, Jesus Cristo era negro, por isso que tal, não sei o quê, e a câmara ficou aberta. O Wagner ficou tão enlouquecido, era tão compatível, que entrou, entrou no filme. Era uma conversa que não estava... independentemente do filme e tal, ele é um fenômeno que até como ator... Ele é... Que demais. Ele arrebenta. Ele arrebenta. Entre os atrativos do filme, claro, o seu Jorge está ótimo, a direção é incrível, acho que é um filme extremamente... Mesmo que você vai gostar disso e aquilo outro, é um filme necessário para esse momento e ainda tem essa história de ter um pastor evangélico brilhando como ator. E como é que vem a história do Espalhando Poesia? O Espalhando Poesia, eu tinha um projeto de fazer uma palestra cênica para adolescentes em escolas de ensino médio para incentivar a leitura. Tenho esse projeto, ainda apresento. Só que com a agenda do meu grupo, eu não conseguia me dedicar muito a ele. Nunca dava, nunca tinha jeito porque ficava basicamente por conta da agenda da Luna Luneira. Com a morte, só que eu decidi começar a gravar isso para postar na internet algum dia. Comecei a treinar, a testar, a gravar alguma coisa isso em 2015. e aí nisso a Maria da Paz morreu. Quando morre alguém, e ela morreu com 61 anos, muito jovem, e me deu essa urgência. Quando quer dizer, cara, eu vou ter que começar a postar isso porque pode ser que eu não consiga chegar nos adolescentes e tal. Bom, vou colocar na internet, pode ser que chegue a alguém. Eu queria, porque a lógica para mim é, foi muitos professores, professoras, amigos, me apresentaram autores ou obras que eu só li porque foi uma pessoa do meu campo afetivo que me deu. Ou uma peça de teatro, ou um filme, vi, sei lá, só 10% é mentira. Aquilo, que é um documentário sobre Manuel de Barros, aquilo me abriu outra janela de percepção para a obra do Manuel. me alfabetizou para conseguir entrar na obra do Manuel. A peça que eu vi em Belo Horizonte do Primeiras Histórias me apresentou ao universo do Guimarães Rosa, me deu curiosidade para saber mais. No mesmo ano que eu cheguei em Belo Horizonte vi Mulheres de Holanda, que era um espetáculo do Pedro Paulo Carro, um diretor mineiro, que usou o mesmo texto, o mesmo título que o Naum, de um espetáculo que o Naum dirigiu no Rio. Era um espetáculo completamente diferente, mas o nome é o mesmo. Aquilo me apresentou a obra do Chico Buarque. Eu fui vendo isso e amigos que falavam ler esse livro aqui. Eu só fui ler porque era um amigo que eu gostava muito. E aí eu fui percebendo isso, que o acesso afetivo às vezes é mais importante do que o acesso material. É difícil de dizer isso porque hoje, por exemplo, a internet nos dá acesso a praticamente tudo. E por que que umas pessoas vão acessar uma coisa e não outra? Porque há outras formas de acesso que não só o material. Porque em matéria de cultura hoje, o mesmo Spotify que de repente tem a música mais descartável, lá também está toda a obra do Chico Buarque. E por que aquela música mais descartável tem milhões de acessos e não a música do Chico? Então assim, eu já vinha pensando isso desde antes, de pensar, cara, é porque, às vezes, pode estar faltando acesso cognitivo, mas não, as pessoas, a gente entende as coisas. Claro que, no caso do Guimarães Rosa, eu percebo que eu tive, faltava um pouco de acesso cognitivo, eu precisei de ir também estudando um pouco para me aproximar daquilo. Mas, eu acho que algumas vezes o acesso afetivo é que é o desempate, é o que abre verdadeiramente, é o que te atravessa. Então eu queria fazer, passar para frente isso que tantos amigos e professores e artistas fizeram para mim e de também facilitar, de repente, o acesso a adolescentes. Como estava impossível fazer isso por causa da agenda do meu grupo, eu falei, vou pôr na internet, se eu morrer, pelo menos fica aí alguém ver. É porque a morte da DAPAS me trouxe essa urgência. O luto traz essa urgência, para todos nós, eu acho. Coloca a gente diante da nossa própria finitude. e aí comecei. E é um trabalho muito espontâneo, porque é um trabalho de difusão literária. Eu quero que as pessoas só conheçam os vídeos, os autores. E vou te dizer, eu acho que tem funcionado com algumas pessoas, porque tem gente que me escreve dizendo, eu só conheci tal autor porque vi no seu canal e aí fui procurar um livro dele, estou adorando, obrigado, às vezes as pessoas me escrevem. Aí eu vejo que, claro, é numa escala pequena, não é nada que viraliza, mas eu percebo que tem uma contribuição efetiva. Está espalhando sementes junto com as poesias. Acho que está bacana. É, acho que sim. Antes que eu esqueça, eu fiquei pensando que combina tanto com você e talvez seja um autor que você nunca tenha visto e ele não é poesia, perguntar assim, eu não vou falar o livro da minha vida, mas acho que é o livro da minha vida, o Lobo da Estepe do Herman Hesse. Eu não gosto nem da coisa da minha, se ele é o Lobo da Estepe? Não, ainda não. Não, então leia, você vai ficar desbundado e eu sou tão obcecado que eu descobri que tem o Lobo da Estepe, está tudo invertido, na origem, é um conto do Herman Hesse que depois ele escreveu como livro. Então, o personagem dele, ele é assim, um camarada com grandes crises existenciais, de repente ele entra em contato com um circo existencial, uma coisa assim, que acho que você vai ficar desbundado com o Lobo da Estepe. É um livro... Ah, preciso, já vou até anotar aqui, para eu não esquecer. Não, porque depois, eu queria dizer que se a gente voltar a falar a respeito, porque ele trafega exatamente o mundo real, o mundo imaginário, o onírico, e sim, na geração dele, é uma coisa até meio insérgica e não combinava. Ele é prêmio Nobel de literatura e uma coisa de uma modernidade incrível. Odilon, antes da gente ir para a arte, é uma pergunta que é obrigatória porque eu fico imaginando quem vive disso, que é extremamente sensível, como é que você avalia esse momento do governo, deste governo, em relação à cultura, como assim, esse ataque à cultura, ataque ao conhecimento, e deve ser um troço que mexe muito com, mexe com todo cidadão de bem, fica imaginando com o artista. é um governo que despreza, absolutamente isso, acha, sei lá, um desperdício de tempo, de dinheiro, de... confunde arte com apologia, né, mas é interessante a sua pergunta porque, bom, isso já é um fato, é um governo que despreza isso, mas, diante disso, eu fico, eu sempre tento trazer para o micro, para tentar entender nas minhas relações do meu pequeno mundo, porque, diante desse desprezo, esse governo, ele, na verdade, ele reflete um posicionamento de uma população, de uma parcela da população, grande, né, então, ele não é só o governo, a pergunta que vem para mim é, por que que tem uma população tão grande que despreza a arte e despreza a cultura? Eu não sei exatamente responder, assim, eu estou me perguntando sobre todas essas coisas, mas, quando eu te falo, te contei, né, que, quando eu conto que eu narrei a terceira margem do Rio para a minha família, uma parte da minha família é evangélica, essa parte evangélica tem, são pessoas que eu adoro, mas elas têm, o cotidiano delas é, elas trabalham a semana inteira e vão para o culto no domingo, é, então, eu, dentro desse micro, observo que eles já têm, é, o ser humano tem necessidade da arte, tem necessidade da música, tem necessidade do filme, tem necessidade das narrativas, né, essa parte da minha família, ela já tem cinema com temáticas bíblicas, ela tem novela com temáticas bíblicas, ela tem música com temáticas bíblicas, os quadros, então, se você tem um quadro em casa, ele é de temática religiosa, você tem, de certa maneira, um, um universo aí, que circula em torno de um tema, eu fico me perguntando, e, bom, e a gente vive nesse mundo, né, nesse país em que você tem, eu não acho que se resume a isso, tá, porque você tem de um lado a indústria do entretenimento, que o tempo inteiro, através da publicidade, te diz o que que você deve assistir, e ela de muitas, e ela muitas vezes vai utilizar de, de nossos sentimentos mais primários, do medo, do tesão, a nossa libido, o ódio, a adrenalina, não é à toa que filmes de terror façam tanto sucesso, que, que a pornografia façam tanto sucesso, que, né, a televisão e o streaming sabem manejar bem isso, eles colocam coisas para a gente sentir medo, coisas para a gente, gente para a gente desejar, um pouco de reflexão, coloca ali um, um pouco, tempera com tudo isso, mas, é, o entretenimento tenta jogar muito com isso, tentar nos, nos agarrar pelos nossos, pelos nossos, pelo nosso instinto, para que uma pessoa culta ou não, ele não pode perder a audiência, ele quer a audiência de todo mundo, então você tem, se tem de lado um entretenimento e uma publicidade fomentando isso, você tem de outro uma população imensa que está dizendo, olha, nem publicidade, nem isso eu quero, não preciso, porque nós temos toda uma indústria voltada para a temática que, que é edificante, né, então você tem, e aí você tem, de um outro lado, é, a arte, sem certezas, sem verdades, sempre com muitas dúvidas, é, para uma, para, e olha que foda, para um mercado que te diz a solução para os seus problemas, que te vende a solução para os seus problemas e para a sua felicidade, se você consumir isso, você está, está ótimo, está, se for, né, se você for bonito, tiver fitness, tiver o carro do ano, o melhor, papapá, papapá, o melhor, o melhor, o maior produtividade, você vai, tá, temos a solução para a felicidade, e do outro lado também, é alguém que também te dá a solução para a vida eterna, para os medos, para as angústias, para tudo, e vem a arte dizer, olha, nós não temos nenhuma certeza, temos dúvidas sobre tudo, não sabemos se tem vida ou se não tem, pode ser que tenha, mas pode ser que não, Deus e o diabo podem ser coisas de fora, mas podem ser de dentro, enfim, você não tem certeza, você não dá certeza, diante, eu acho que do medo, diante, do medo da própria existência, é, é, é muito curioso como que as pessoas que ditam alguma, alguma verdade, elas, elas têm adesão, não é à toa que os autoritarismos têm adesão, porque alguém te dizendo o que deve ser feito, se der errado, não é culpa sua, não foi porque você escolheu, alguém te mandou fazer aquilo, você tem a quem culpar, é mais leve do que culpar a si próprio, por suas próprias escolhas, talvez, isso não são verdades que eu estou dizendo, obviamente, são coisas que eu fico pensando, e aí tem uma outra coisa, quando eu apresentei a terceira margem do Rio para a minha família inteira, a minha tia evangélica veio muito emocionada me abraçar e perguntar quando teria de novo, o meu tio evangélico veio me abraçar e disse, ô meu filho, é o dom que Deus te deu, é a maneira como ele lê, mas ele estava comovido de ver a coisa acontecer, e eu vou te dizer, levou 18 anos eu trabalhando com arte para que eu fizesse um gesto de aproximação daquilo que eu faço para a minha família evangélica, nunca tinha feito um gesto de aproximação, é como se, ah, eles são evangélicos, eles não vão gostar disso, isso não é para eles, então eu acho que tem, eu estou falando do meu micro, mas porque esse micro me faz pensar em muitas questões, tentando extrapolar num exercício de certa forma irresponsável, porque a vida é mais complexa e vai ter coisas aí que eu não conheço, mas, olha, os pastores, exatamente porque estão vendendo e tem uma lucratividade imensa, assim como a indústria cultural, eles estão indo atrás de todo o mundo, eles querem todas as almas, e alguns por convicção mesmo, por acreditar que tem que salvar as almas para o reino de Deus, né, eu de certa maneira, a vida inteira na arte, eu estava, eu divulgava as minhas peças, convidava e etc, mas sem ser tão impositivo, não tenho coragem de fazer como um religioso que toca no interfone do outro para poder dar a palavra, eu não tenho coragem de mandar um vídeo meu pelo WhatsApp, entende, assim, eu deixo lá, se a pessoa quiser, eu estou disponibilizando o melhor que eu tenho para que ela possa acessar desde que ela escolha, mas impor é muito difícil, só que entre impor, entre impor e divulgar, olha, entre impor, né, e só divulgar que era o que eu fazia com as minhas peças para a minha família, ou convidar amenamente para que a pessoa não se sentisse obrigada a ter que ver o que eu faço, poxa, você pode convidar pelo menos para que ela saiba que você tem real interesse na presença dela, enfim, entre uma coisa e outra há um leque aí que se abre, talvez, no jeito desse approach, não é à toa que tanta gente em 2018 foi para as ruas para tentar conversar com as pessoas de tete a tete, para tentar ver se mudava o rumo do processo eleitoral, enfim, a gente está falando de mundos muito diversos e de forças que estão disputando o tempo da pessoa, porque a gente não pode esquecer o tempo que a minha família, essa parte da família que eu estou dizendo que talvez ela tenha, que ela possa se dedicar a algo que não seja o trabalho, alguém conseguiu conquistar esse tempo dela e aí ela dedica para ir ao culto ou para ver o filme religioso. As pessoas têm pouco tempo e têm que fazer escolhas. Eu vou, teve um ano que eu contei o número de peças de teatro que eu vi naquele ano e eu acho que foram 87. Olha, um cidadão comum que não faça parte do métier, ele não tem condições de ver 87 peças num ano, a não ser que, porque não tem jeito, ele até poderia ver, se ele vir uma peça por mês, 12 por ano já é um recorde. Foi a sua missa. Exatamente. É porque... Você fez uma... Desculpa, não, desculpa, vai, vai. Não, 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 eu vou ter que interromper porque é o seguinte, eu fiz uma pergunta típica do jornalista provocador e estou encantado com a sua resposta porque foda-se as patrulhas, eu acho que a arte, o engajamento da arte é pela arte, as pessoas ficam postando neutro é sabão, neutro é sabão, eu acho que o artista ele deve a sua entrega à arte. É claro que você não vai concordar com nenhuma atitude antidemocrática, fascista e tal, mas o livre-arbítrio a escolha política ou... Assim, eu sempre dizia que na época botaram a classificação indicativa e eu ainda estava na TV Globo e dizia assim, se pegasse e fosse filmar a Bíblia era censura a 18 anos, era censura. Tudo que você puder imaginar, tem incesto, patrocídio, assim, é uma tragédia humana censura a 18 anos. Assim, muito bacana a sua postura e corajosa, porque se você não fizesse o discurso digamos que se espera da classe artística, você seria patrulhado. Não, mas olha, eu vou te dizer, é claro que esse governo é um horror, é porque isso já está dado, é um fato. Eu preciso hoje tentar entender onde é que eu tento trazer para mim, eu entendo que algumas coisas são macroestruturais, eu preciso entender como é que essas forças elas se manejam na sociedade, mas se a gente não tentar entender no micro, eu passei dois meses agora na roça com a minha mãe, 70 dias, e foi bastante difícil perceber gente muito pobre bolsonarista, né, mas eu consigo, eu preciso fazer o exercício de tentar me colocar no lugar dele para entender daquela pessoa para entender o porquê que ela, o porquê, do que que ela está se alimentando de informação, de experiência de vida, porquê que ela quer aquilo e não outra coisa que eu suponho que seja melhor para ela e para todos nós, né, esse exercício precisa ser feito porque o meu voto vale tanto quanto o dele, e é complexo porque, olha, voltando no Mineirinho, a Clarice fala uma frase muito interessante, ela diz assim, uma justiça que não se esqueça de que nossa grande luta é a do medo e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Ela está falando, então, do genocídio, ela está falando do homicida. É isso. Um homem que mata muito. Mas olha como que essa frase também pode servir para Hitler, pode servir para Bolsonaro. É difícil porque a arte me obriga a ter que humanizar até o meu inimigo. E é muito difícil. Essa semana estamos aí às voltas com o documentário da Daniela Pérez. É muito difícil dizer e porquê que eu gosto do texto da Clarice? Porque ela diz, se o primeiro e o segundo tiro me dão um alívio de segurança, o último me assassina porque eu sou o outro. Porque é muito difícil eu querer, porque não entra na questão do perdão. Não, o crime não podia ter acontecido. Mas, tem coisas que eu não consigo raciocinar. Eu não consigo raciocinar. Porque, quando eu vejo o Guilherme de Pádua podendo hoje ser pastor de uma igreja em Belo Horizonte, na minha cidade, eu penso, gente, mas ele teria direito? Eu percebo que, no fundo, nessa hora, eu sou homicida, justiceiro e quero a pena de morte. Porque eu não quero que ele tenha segunda chance. Você percebe, é difícil, porque o texto da Clarice me ajuda a me colocar diante de uma coisa, de uma questão que eu não consigo resolver dentro de mim. porque, ao mesmo tempo que eu quero que esse pensamento de uma justiça restauradora valha também para o Guilherme de Pádua, eu não sei lidar. E a Clarice fala disso no texto. Ela diz, eu vi a pequena convulsão de um conflito no rosto da cozinheira, porque ela pergunta o que ela achou sobre o assunto. de não saber lidar com o que se sente ou de trair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Entende? Você dá um troço muito bonito que, assim, não uma arte indicadora de caminho, mas uma arte que te leva à reflexão. É isso. É isso. Porque a questão é, eu gostaria de não ser justiceiro. Mas eu tenho visto, na minha rede social são pessoas de esquerda, quase todo mundo, a maioria, pelo menos, é de, então, gente progressista. E eu vejo linchamentos virtuais acontecendo na minha rede. Os linchamentos virtuais são o nosso desejo de matar, de pegar o outro e estrangular, de destruir a vida do outro, porque as consequências na vida de quem é linchado publicamente são reais. elas não são de rede social. A pessoa perde emprego, ela pode entrar numa depressão, as coisas têm consequências reais nas vidas dos outros. Então, assim, então eu não tenho, quando eu digo isso, que eu tento trazer as questões pra mim, é porque eu não sou inocente de dividir os grupos em bem e mal, porque eu sei que o bem e mal está arraigado em todos nós. Eu vejo isso acontecendo nas melhores pessoas, nos meus melhores amigos. em mim, não preciso ir longe. Só que, eu acho que grande parte da população pode não tocar nesses assuntos dentro de si mesmo. Pode nunca ter que acessar o assassino que há dentro da gente. Mas minha profissão não me permite, porque os personagens me convocam a ter que tentar encontrar o entendimento do ser humano em mim mesmo, e aí eu encontro e aí é muitas vezes apavorante. Você fala, meu Deus, então somos assim e eu me achava tão bacana. Você vai viajar com o Herman Hesse. O tempo todo ele fala do personagem, do lobo que caminha. Ai, meu Deus, vou dar spoiler. Você caminha com o lobo dentro de você, entre outras coisas que ele tem. Enfim, o livro que eu mais li e tal. posso explorar agora? Não, deixa eu só te falar mais uma coisa. É porque eu entrei nessa conversa do medo da Clarice para dizer olha, tem essa população isso é só uma pergunta que eu tenho para mim mesmo, viu, Elange? Mas essa população que apoia esse governo, olha, uma parte dela a gente sabe que é extremamente religiosa e tem muito medo do diabo. O diabo é essa figura que é a figura do medo na religião. É lida dessa maneira. A gente tem um jornalismo sensacionalista que na minha adolescência foi, era aqui agora que era o grande jornal sensacionalista e que me fez ter pesadelos por muitos meses porque eu fiquei viciado naquela adrenalina e me fez muito mal. Muito mal. E foi fundamental eu ter assistido aquela porcaria de jornal na minha adolescência para eu entender que eu não gostaria de contribuir com a vida de um ser humano daquela forma ainda que pode ser que eu o faça. Então eu tenho que até ter a humildade de entender que pode ser que em algum momento na minha vida de ator eu faça um produto ficcional que gere no ser humano numa química que reage o corpo do espectador da mesma forma como agora fazia reagir o meu corpo. Então é difícil eu jogar qualquer pedra eu espero que eu não faça isso mas pode acontecer pode acontecer e aí quando eu penso na estrutura do medo eu lembro muito do documentário do Michael Moore do Tiros em Columbine quando ele vai mostrando como que a como que a notícia olha eu morava numa cidade que não tinha assaltos roubos sequestro nunca teve um sequestro e eu vivia em pânico com medo de ser assaltado com medo de ser sequestrado porque via aqui agora morando lá em Novo Cruzeiro criava pra mim essa narrativa dentro da cabeça uma sensação de medo constante de uma coisa que cara naquela cidade não era real não era real e isso eu acho que tem uma população que ela vive governada pelo medo o Brecht fala que foram lá no Terceiro Raiz e perguntaram quem governa o Terceiro Raiz e a pessoa voltou e respondeu quem governa o Terceiro Raiz é o medo então quando Clarice diz um homem que mata demais é porque teve muito medo você imagina você tem uma população querendo se armar no país você se arma pra que? você se arma é pra matar eu me pergunto eles estão com medo de que? é medo de uma invasão zumbi é medo de que haja divisão de renda é medo mas é sempre o medo então eu acho que quando eu penso se a gente pensa que pra resolver isso a gente não pensa no genocídio na nossa cabeça numa cabeça progressista numa cabeça humanista você não pensa que um jeito de resolver essa sociedade é matar essa parcela que não faz parte do nosso projeto não a gente precisa tentar entender quais são as bases que criaram neles esse desejo desse projeto e eu acho que o medo é uma dessas bases porque é medo de tudo é medo do diabo é medo de perder o emprego é medo de passar fome e no projeto deles se você não for um vencer nesse projeto deles não porque a gente está vivendo esse projeto se você não tiver se você não ganhar muito dinheiro você vai passar fome porque não tem não é um projeto que ninguém vai te amparar não tem amparo inclusive eles são contra um estado de bem-estar social eles são contra um estado que possa te amparar se você precisar então é assim você apoia algo que o mercado o mercado regule mas você sabe que o mercado te devora porque você tem pais que já estão saindo do mercado de trabalho e estão sendo devorados você tem experiência de ver amigos você próprio está desempregado em algum momento e vê que nesse projeto do mercado o mercado não te ampara quando você precisa ele só te suga quando você convém ao mercado e aí eu me pergunto e por que eles são contra um projeto em que a gente podia construir uma sociedade de algo de cuidado mútuo em que as pessoas pudessem ser amparadas num momento de fraqueza em que se eu não tiver dinheiro para pagar o meu plano de saúde eu vou ter saúde eu não preciso dar um tiro na cabeça porque eu não tenho como pagar a minha cirurgia não vai ter quem me ampare eu vou ganhar o mínimo pelo menos o mínimo para poder me alimentar então você mantém uma estrutura de projeto de vida que regulada pelo medo aí eu entendo um pouco eu tento entender essa cabeça porque eu acho que se eu não tentar entender essa cabeça não vai sair do lugar não vou conseguir porque essa pessoa pensa diante do medo o que a gente faz a gente se defende a gente se protege a gente a gente vai com as armas que tem e as armas que essas pessoas estão ficando munidas porque olha voltando lá na parte da minha família que é bolsonarista não acho que são monstros e são pessoas só que eles não têm nem consciência de que poderia de que é uma monstruosidade de que esse projeto é uma monstruosidade porque olha eles fazem tudo o que disseram para eles desde cedo o que eles tinham que fazer para serem boas pessoas honrar a Deus trabalhar trabalhar muito pagar suas contas e fazem tudo e aí de vez em quando ainda são acometidos por uma doença muito séria enfim a vida é está aí acontecendo para todo mundo e bombardeados por notícias de uma desgraça para todo lado fake news com menos solta você fica alardeado por isso quem vai me defender e quem me defende diante disso enfim é um buraco a gente está num abismo terrível e que eu não sei se é uma questão de argumentação não sei se passa pela argumentação eu acho que passa por outras coisas e eu acho que passa pelo afeto eu acho que passa acho que passa por argumentação também precisa de tudo todo mundo tem que jogar em todas as posições que existem todos são muito importantes mas eu não sei eu guardei uma esperançazinha uma chama pequena mas uma esperança nesse dia nessa experiência lá com a minha família que foi de perceber que olha foi bonito meu tio me abraçar e me dizer ô meu filho é o dom que Deus te deu ele vai resolver né pra ele é isso talvez seja mas só eu sei que eu que não sei não acredito muito em talento eu acredito eu estudo pra caramba e trabalho é uma vida de preparação né assim mas eu entendo que o que ele está falando é é uma delicadeza eu acolho posso não acreditar muito porque eu acho o discurso que você está fazendo ao mesmo tempo é muito corajoso da aceitação mas no fundo eu sou ateu não sou religioso embora tenha aqui um Exu São Francisco Buda Diabo 4 Diabo não Diabo não tem tem o Diabo que é o Exu o Diabo é uma criação de Deus mas é um princípio elementar do cristianismo que é odeia o pecado e ama o pecador isso que você está falando é um troço ao mesmo tempo corajoso ao mesmo tempo muito fraterno e compreensível e que está falando um pouquinho além disso que é de amor o que está faltando é amor posso te explorar? Claro eu não sei se você guardou já estouramos todos os horários mas para mim que se dane eu ia fazer um negócio que eu testei um pouquinho antes que eu queria me apagar nesse período que eu vou te pedir os textos mas não funciona até porque depois eu não consigo nem apertar os botões então as pessoas vão ter que me aturar em cima a banda a banda a banda do Chico Buarque estava à toa na vida e o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor a minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar cantando coisas de amor o homem sério que contava dinheiro parou o faroleiro que contava vantagens parou a namorada que contava as estrelas parou para ver ouvir e dar passagem a moça triste que vivia calada sorriu a rosa triste que vivia fechada se abriu e a meninada toda se enfeitou para ver a banda passar cantando coisas de amor o velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço para sair no terraço e dançou a moça feia debruçou na janela pensando que a banda tocava para ela a marcha alegre se espalhou na avenida insistiu a lua cheia que vivia escondida surgiu minha cidade toda se enfeitou para ver a banda passar cantando coisas de amor mas para o meu desencanto tudo que era doce acabou tudo tomou seu lugar depois que a banda passou e cada qual no seu canto em cada canto uma dor depois da banda passar cantando coisa de amor e o Chico fala que não é poeta o Chico fala que não é poeta que ele faz letra letra de música eu sempre digo é meu predileto no meu predileto segunda exploração poema em linha reta Fernando Pessoa poema em linha reta do Fernando Pessoa esse tem tudo a ver com o Instagram poema em linha reta nunca conheci quem tivesse levado porrada todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo e eu tantas vezes relis tantas vezes porco tantas vezes vil eu tantas vezes irrespondivelmente parasita um desculpavelmente sujo eu tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho eu que tantas vezes tenho sido ridículo absurdo que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas que tenho sido grotesco mesquinho submisso e arrogante que tenho sofrido enxovalhos e calado que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda eu que tenho sido cômico as criadas de hotel eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de frete eu que tenho feito vergonhas financeiras pedido emprestado sem pagar eu que quando a hora do soco surgiu me tenho agachado para fora da possibilidade do soco eu que tenho sofrido angústia das pequenas coisas ridículas eu verifico que não tenho par nisso tudo nesse mundo toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo nunca sofreu enxovário nunca foi senão príncipe todos eles príncipes na vida quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado mas uma infâmia que contasse não uma violência mas uma covardia não são todos o ideal se usou isso e me falam quem há nesse largo mundo que me confesse que uma vez foi vil príncipes meus irmãos estou farto de semideuses onde é que há gente no mundo então sou só eu que é vil e errôneo nessa terra poderão as mulheres não os terem amado podem ter sido traídos mas ridículos nunca e eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído como posso eu falar com os meus superiores sem titubear eu que tenho sido vil literalmente vil vil no sentido mesquinho e infame da vileza esse é demais né não ele é demais mas você é demais porque é o seguinte é só que eu fiquei encantado desde o primeiro momento assim você sempre tem aquela é claro que você tem a poesia ouvindo você banda Fernando Pessoa Breche parece que você está sentado com alguém no botequim e a pessoa está falando enfim quando eu vi esse outro esse outro eu escrevi uma peça das várias que eu fiz onde foi montado chama Agora e na Hora que é a história de um padre que ele descobre que ele está com uma doença terminal e ele se revolta contra Deus então a peça toda ele tentando achar um Deus ele permeia por várias religiões e tal até que chega no final e não ele meio que encontra com Deus e as pessoas ficam indicando o que ele deveria fazer o que ele deveria fazer aí foi o Walter Lima Júnior grande diretor que ele falou assim sabe o que ele poderia recitar antes do encontro ou não o encontro com Deus o Cântico Negro do José Régio aí é o seguinte eu não conheci esse troço tem um tempão está aí na tua cabeça? tenho esse também José Régio Cântico Negro vem por aqui dizem-me alguns com olhos doces estendendo-me os braços e seguros seria bom que eu os ouvisse quando me dizem vem por aqui eu olhos com olhos laços ar nos meus olhos ironias e cansaços eu cruzo os braços e nunca vou por ali a minha glória é essa criar desumanidade nunca acompanhar ninguém porque eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre e a minha mãe não não vou por aí só vou por onde me levam os meus próprios passos se ao que busco saber nenhum de vós responde por que insistis em me repetir vem por aqui eu prefiro escorregar nos becos lamacentos redemunhar aos ventos como farrapos arrastar os pés sangrentos aí por aí se eu vim ao mundo foi só para desflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada o mais que eu faço não vale nada como pois sereis vós quem me dareis impulsos ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos corre em vossas veias sangue velho dos avós e vós amais o que é fácil mas eu amo o longe e a miragem amo os abismos as torrentes ide tendes estradas tendes jardins tendes canteiros tendes pátrias e tendes tetos e tratados e filósofos e regras e filósofos e sábios eu tenho a minha loucura levanto-a como um facho arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios Deus e o diabo é quem me guiam mais ninguém todos tiveram pai todos tiveram mãe mas eu que nunca principio nem acabo eu nasci do amor que há entre Deus e o diabo que ninguém me dê piedosas intenções ninguém me peça definições ninguém me diga vem por aqui a minha vida é um vendaval que se soltou é uma onda que se levantou é um átomo a mais que se animou não sei pra onde vou não sei pra onde vou sei que não vou por aí a gente voltou pra Deus puta que pariu a gente voltou pra Deus e o diabo eu nem tinha pensado nisso e você sabe que olha que loucura eu antes de gravar esse poema eu demorei muito a conseguir gravar esse poema Betânia quando gravou ela suprimiu essa estrofe do Deus e o diabo é que me guiam porque ela olha eu fui criado numa família católica a da paz era muito católica e tem essa parte da minha família que é evangélica você sabe que antes de gravar e eu sempre li esse trecho como o bem e o mal como o sagrado e o profano mas por causa da citação de falar do diabo é isso? eu não sei mas eu acho que a Betânia não gravou essa parte sabe porque isso tem uma implicação forte realmente na nossa cultura as pessoas podiam deixar de ouvir o resto do poema cuja ideia é muito interessante porque ia pegar numa questão que às vezes a pessoa se ensurdece talvez tenha sido isso talvez ela tenha tido a mesma leitura do bem e do mal do sagrado e profano e tudo mas achou melhor não gravar não sei o que foi mas eu gosto de gravar as coisas na íntegra quando não é romance quando é poema e quando é conto eu gosto de fazer na íntegra e então levei muito tempo eu escrevi para vários amigos meus de religiões diversas do candomblé da umbanda um evangélico um frei católico uma budista um ateu também e mandei para eles e para outros eu não estou lembrando agora se teve outras religiões também envolvidas mas mandei perguntando para eles como que chegava esse poema neles e como que eles percebiam e liam esse trecho do Deus e o Diabo só depois que eu recebi esses e-mails e-mails tão ricos assim a visão de cada um a visão deles enquanto indivíduos e a visão à luz da religião que professam aí eu me senti apaziguado para contar não que eu fosse dizer o que cada um deles disse mas pelo menos eu digo para as pessoas conversem conversem com os outros como que isso chega não aceita a coisa de Deus e o Diabo como um dogma que você não pode nem sequer mencionar é rico é rico conversar com o outro você não vai para o inferno não você vai sem querer ser freudiano se incomoda é porque existe senão senão não incomodaria e você vem me dizer que não é talento é trabalho dedicação puta que pariu não tem desse desse tamanho faz solta um um Sérgio e o Régio você faz maravilhosamente bem eu queria encerrar com Clarice mas antes eu queria que você falasse sobre o espetáculo na sala com Clarice como é que ele está como é que está funcionando aí depois a gente vai vai encerrar com ela fala aí como é que é olha eu estou em cartaz com uma peça quero convidar vocês que estão aí acompanhando a nossa live eu estou em cartaz com uma peça online uma peça literária online chamada na sala com Clarice eu apresento aqui da minha casa ao vivo se assemelha a um jantar com entrada pratos principais sobremesa e cafezinho só que o cardápio são contos e crônicas de Clarice Lispector e o público vota a peça é apresentada dentro do Zoom numa sala fechada do Zoom então o público vota numa enquete eletrônica em quais textos gostaria que eu apresentasse de entrada quais gostaria de pratos principais e assim por diante a partir de um cardápio do dia é um restaurante que tem o cardápio do dia eu fiz agora uma temporada de quatro sessões é um ciclo todos os sábados porque são quatro sessões que eu consigo mudar o cardápio toda semana então os textos apresentados no primeiro dia não voltam nos outros três e assim por diante então a cada sábado é um espetáculo novo claro se eu fizer outro ciclo de quatro apresentações voltam esses mesmos contos mas eu mudo de ordem para poder sempre ter a gente sempre ter um cardápio novo um percurso diferente naqueles dias e só tem mais duas apresentações nesse sábado às oito da noite sábado que vem os ingressos podem ser adquiridos na Simpla é simples de achar lá e tem inteiro e meia a gente não tem como você pode escolher o valor a pagar porque é ainda mais que nem tem como a gente não teria como a gente conferir e como cada um sabe como é que está a situação econômica nesse momento de pandemia e tudo você pode escolher um dos dois valores inteira ou meia e é isso a peça está indo já estreando ano passado em dezembro nas comemorações do centenário da Clarice inicialmente ela foi patrocinada pelo Banco do Brasil fez parte da programação do CCBB que é o Centro Cultural Banco do Brasil mas desde setembro que eu resolvi fazer uma temporada independente mesmo com com pela bilheteria continua com o logotipo do Banco do Brasil é porque o banco ele agora ele é o apoiador institucional ele não é mais o patrocinador mas por contrato ainda depois de um ano depois de que encerra a gente continua mencionando ele não mais como patrocinador é sim porque a peça só existe porque ele patrocinou a criação dela então eu acho que podia inclusive o banco só exige isso por um ano mas eu acho que seria justo que ele continuasse sendo mantido como a pessoa que patrocinou a criação da peça que é um primeiro investimento muito alto eu estive numa das primeiras salas é uma espetácula de novo essa coisa meio doida você bota um cardápio você não sabe qual vai ser o texto do dia e o que passa pela sua frente você é falando cundemente você mata no peito e sai jogando Clarice pra gente encerrar você vai vir com o texto ou vai propor pra galera escolher olha aqui vai ser talvez difícil das pessoas votarem mas quem sabe você escolhe acho que vai ser a gente já a gente já perdeu aqui eu não conseguia acompanhar as mensagens das pessoas eu sou péssimo eu também sou péssimo nisso eu não consigo ver olha eu vou te dar duas vou te dar duas opções e você escolhe pode ser como dono da live agora vou exercer o meu direito olha um pode ser uma crônica de Clarice que se chama o que eu queria ter sido e a outra se chama a opinião de um analista sobre mim só um minutinho eu acho que entrou alguma coisa um abraço do ponto será que é o pessoal do ponto de partida também é um você tem alguma relação com eles muito adoro o pessoal do ponto o ponto é o grupo mais longevo de Minas vou te falar o seguinte você sabe que no meu primeiro livro antes que eu morra eu tive contato que na época da Globo eu dava muito espaço para a Globo dava muito espaço para teatro e tal e não era só do elenco e tal aí eu descobri esses caras eu fiquei alucinado eu fiquei tão louco com eles que no meu lançamento meu primeiro livro eu fiz um lançamento no ponto de partida que demais de conhecer os caras mas assim um abraço do ponto deve ser esse povo será que eles estão aí? que lindeza alguém botou aí um abraço do ponto mas vamos lá qual são os dois textos? a crônica olha são duas crônicas uma é o que eu queria ter sido e a outra é a opinião de um analista sobre mim pense não tem dúvida que é o que eu queria ter sido que é o que eu me penso o tempo todo o que eu queria ter sido? é então a Clarice escreve o seguinte um nome para o que eu sou importa muito pouco importa o que eu gostaria de ser e o que eu gostaria de ser era uma lutadora quero dizer uma pessoa que luta pelo bem dos outros isso desde pequeno eu quis por quê? foi o destino me levando a escrever o que já escrevi em vez de também desenvolver em mim a qualidade de lutadora que eu tinha em pequena minha família por brincadeira chamava-me de a protetora dos animais porque bastava acusarem uma pessoa para eu imediatamente defendê-la e eu sentia o drama social com tanta intensidade que vivia de coração perplexo diante das grandes injustiças a que são submetidas as chamadas classes menos privilegiadas em Recife eu ia aos domingos visitar a casa de nossa empregada nos mocambos e o que eu via me fazia como que me prometer que eu não deixaria aquilo continuar eu queria agir em Recife onde morei até 12 anos de idade havia muitas vezes nas ruas um aglomerado de pessoas diante das quais alguém discursava ardorosamente sobre a tragédia social e lembro-me de como eu vibrava e de como eu me prometia que um dia essa seria a minha tarefa a de defender os direitos dos outros e no entanto o que terminei sendo e tão cedo terminei sendo uma pessoa que procura o que profundamente se sente e usa a palavra que o exprima é pouco é muito pouco clarice clarice respeito caramba é bonito né além da minha descoberta eu estava falando antes de começar a live eu paguei um micro eu fiquei algum tempo fora do Brasil não conhecia o teu trabalho o Calone mandou aí eu fiquei com meus artistas olha esse cara imagina conheço é um gênio olha esse cara mas assim entre o meu agradecimento por te descobrir ela também por te descobrir uma Clarice Lispector que eu não conhecia eu tinha não sei se era batismo escritural eu achava que ela escrevia muito sobre o universo feminino e eu fui a partir dos textos das suas escolhas e tal que eu vi como ela tem essa pegada social existencial e eu acho que você com isso vai ser aquela coisa assim tem o autor tem o ator o intérprete você tem uma capacidade muito grande de autoral na sua interpretação eu de longe agradeço muito ficaria aqui mais horas vou remarcar uma outra para te ouvir mais e sucesso adorei te conhecer e vou manter contato espero que venha fazer uma apresentação no Rio de Janeiro ou então vou acabar indo para São Paulo para ver vocês devem estar se arrebentando para voltar com o presencial eu estou doido para fazer estou doido para fazer presencial doido para que na sala com Clarice vire presencial eu já estou assim na fissura absoluta Erlange depois eu que te agradeço foi um prazer imenso te conhecer desde o primeiro contato de nossas conversas te agradeço muito eu que te agradeço te agradeço imensamente tanta abertura tanta generosidade uma troca tão rica tão bom conversar com você olha talvez Clarice seja do universo feminino mesmo sabe eu me sinto eu não sei te dizer isso porque como eu vivi numa casa como você já sabe de muitas mulheres o meu universo masculino não é o universo masculino do homem padrão eu não eu não eu falo que eu sou atleticano porque o meu pai era atleticano mas o futebol eu não faço ideia de quem seja o time do Atlético inclusive eu só tenho alguma atenção ao futebol porque dois dos meus ídolos amam o futebol que é o Chico Buarque e o Zé Miguel Wisnik se não fosse isso eu talvez tivesse o Geriza eu só ponho em dúvida a minha resistência com o futebol porque eu tenho dois ídolos dois ídolos muito grandes que amam o esporte entende mas esse esse então pode ser que eu não perceba que o universo dela seja só pra mim é de uma dimensão muito humana porque é eu vejo refletido nos textos da Clarice o meu mundo o mundo das mulheres com quem eu convivi que eu sei que é muito diferente do meu mundo masculino como já te disse que eu fui percebendo essa diferença do machismo mesmo operando ao meu favor só fui aprender isso depois de perceber na prática depois de velho mas pode ser que sim só que esse universo feminino talvez da Clarice eu acho que ele pode nos alimentar ou pelo menos ele alimenta o meu universo masculino porque de um jeito profundo porque de certa forma eu penso que nós homens nós somos formados pra tocar pouco nos sentimentos entende é um território desconhecido pra nós assim eu lembro na adolescência os amigos apaixonados pela primeira grande paixão e aí chegava na turminha aí tinha sempre o mais saídinho da turma o mais desbocado e que aí quando tinha uma rodinha de homens aquele mais popular dizia pra ele conta pra gente já comeu o cara para nada disso não não pode contar ninguém vai contar pra ninguém não e aí ela deixa pegar na perereca pegou na buceta dela e o cara na verdade de repente vivendo uma experiência amorosa ou sensível que ele queria que ele talvez quisesse narrar com outras palavras entende só que dentro da turma do masculino pra uma ele vai ter que se ele quiser entrar naquele jogo ele vai ter que ceder só que como a vida da gente é construída por linguagem essa frase desse amigo mais extrovertido interfere um pouco na imagem do que ele está vivendo com a menina e que ele está procurando palavra pra dar nome pra uma coisa que ele ainda não sabe nomear e que o outro só sabe nomear como passou a mão na buceta entende ele está querendo nomear com um outro nome ele está querendo ele precisa de uma outra frase que ele não tem repertório e o repertório que ele ganha ali no convívio com outros homens é raso porque nós não somos formados pra poder tocar no sentimento de forma profunda então quando a Clarice diz isso eu procuro o que profundamente se sente e uso a palavra que o exprima eu fico achando que é uma aula pra gente entende por isso que eu toda hora falo gente eu vou citar Clarice de novo é porque realmente ela como eu estou muito imerso na obra dela desde o ano passado já vinha desde antes desde quando pensei o projeto mas do ano passado pra cá sobretudo é isso é como se ela tivesse novas possibilidades de ressignificar coisas da vida que às vezes a gente passava de forma banal e não tem erro nisso é só bom como estamos vivos até o fim da vida a gente vai encontrando outros modos de dizer e a gente encontra em tudo a literatura eu gosto muito de ler Bukowski que é um é um autor ele vai em zonas que eu não vou eu nunca tomei um porre nunca fiquei bêbado e eu adoro o Bukowski porque olha o Bukowski é super você tem movimentos femininos femininos que odeiam ele porque é considerado muito machista de objetificação da mulher e por aí vai e ele me foi apresentado por uma mulher progressista super feminista e eu acho que é exatamente isso ela consegue ali pelo menos ter contato com um homem um homem rude só que de forma autêntica e isso não é ameaçatório a gente não lê literatura como apologia pelo contrário pensa eu como convivi com essas mulheres todas que você já sabe tenho pânico de imaginar um homem que possa tratar alguma delas com desrespeito pânico de pensar isso agora não queria que elas nunca namorassem o Bukowski mas ao mesmo tempo eu adoro conhecer o Bukowski e ele me leva a lugares da vida que eu sei que talvez nessa vida eu não vou não vai nem dar tempo dentro do infinito de possibilidades não vai dar tempo e talvez eu nem queira eu já me satisfaça em conhecer o mundo do Bukowski virtualmente através da literatura e quem vai dizer que é virtual que não é real que não é real a experiência de imaginar aquele mundo que o Bukowski está me descrevendo com tanta autenticidade Poxa eu Riobaldo Guimarães Rosa eu tenho ele dentro de mim como uma figura que eu conheci como se eu tivesse realmente o conhecido e ele é da ficção mas é é da ficção não é real também dentro de mim olha as imagens desse filho encontrando um bloco de gelo com o pai congelado aos 27 anos essa imagem é muito real dentro da minha cabeça uma vez que li no seu livro e imaginei ela é tão real quanto as imagens que eu tenho do que eu vivi claro que eu sei distinguir eu não sou eu sei dizer é uma imagem real só que ela foi criada ela é fictícia você leu num livro você não presenciou isso mas ela é real a arte dá pra gente isso você está me obrigando de novo a falar eu queria terminar mas não é possível Carlos isso é tão interessante porque é o seguinte a cena do livro ela é irreal mas eu me baseei numa história verdadeira em que uma expedição não sei onde acho que numa geleira do Chile se não é que é eles vão quebrando vão quebrando e encontram e encontram uma pessoa morta aos trinta e poucos anos então ela estava ali com trinta e poucos anos foi uma inspiração que eu fiz aí eu fiz uma história do filho encontrando o pai e tal mas querendo voltar que você está falando da Clarice eu sei um período minha mãe morreu que eu só tinha mãe, irmã, sobrinhas e filhas eu tenho quatro filhas mas acho que a gente sem demagogia é que o universo feminino é muito mais grandioso do que o universo masculino a gente eu acho que a saída da humanidade vai ser através das mulheres assim não é questão da matéria assim é uma coisa que a gente tem que aprender e nós, homens você foi criado no meio de mulheres eu tal não sei o que é um aprendizado diário e você me abriu isso da Clarice de uma maneira que eu nunca tinha percebido Odilon eu te agradeço muito mais uma vez e sem ser papo de carioca espero que a gente se encontre por aí obrigado espero também muito obrigado um grande abraço obrigado quem acompanhou a gente até agora um abraço valeu, cara eu vou te mandar o link depois para os caras que você queira usar tá legal muito obrigado um abraço tchau